Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, hoje é o segundo vídeo de uma série nova que a gente começou no canal recentemente, que é E Se o Deck X Fosse Meta? E hoje é um dos decks mais pedidos, dos arquétipos, na verdade, mais pedidos, daquele último vídeo lá, então bota aí embaixo outros arquétipos que você quer ver, e rodando com força total e batendo nos metas atuais. E hoje nós vamos falar de Red Eyes, sim, Olhos Vermelhos, Dragão Negro, uma carta muito querida do Joey. Um outro arquétipo muito pedido também foi Toon, né, que é o mundo da fantasia do Pegasus, que é extremamente nostálgico, hein? Porém, galera, eu falhei miseravelmente. Então, se você tiver alguma versão de mundo do Toon aí, manda pra mim no Discord, tá? Manda pra mim no Discord. Lembrando, no Yu-Gi-Oh! Pro, tá? Que a gente vai usar cartas que não estão no Duel Links ainda, pra gente já saber já como esse arcade poderia se comportar contra as metas atuais se ele tivesse os devidos reforços. Já que no Duel Links, infelizmente, as coisas são lançadas a modo caralho, literalmente, beleza? Então não esquece de deixar o like aí, dá uma olhada, se inscreve no canal, e manda esse vídeo pros seus amigos, pra sempre que eles são fãs de Red Eyes. Ouviu, Tarlyson? Ouviu? Vamo pro vídeo! Bem, pessoal, antes de a gente ir lá pro Yu-Gi-Oh! Pro, eu quero só dar uma lembrada pra vocês como é que era o deck meta de Red Eyes que havia antes no jogo. Era um deck que funcionava por duas questões. Primeiro é que o equilíbrio funcionava de uma maneira diferente da que funciona atualmente no jogo. O equilíbrio era extremamente matemático. Ele levava em consideração cada tipo de carta que você tinha, mágica, monstro e trap, e ele montava o deck. Esse deck aqui funcionaria hoje em dia? Não direito, tá? Mas olha só. Como é que funciona? Você tem 5 cartas de monstro aqui, e atualmente você tem que ter 6 cartas no vídeo. E esse deck ele rodava assim, na verdade era assim e assim, eu tava remontando o deck. Você rodava 3 intuições, 2 pedras aqui, pra você descartar um dos Red Eyes aqui, que pode ser até o zumbi mesmo, e os Red Eyes aqui normal, sim, eram os Red Eyes normais que eram o meta. Eu tenho até um prismático dessa época. Eu cheguei a pegar aí do Jorge com esse deck, se não me engano. Nós tínhamos aqui também o Red Eyes Zombie também. Algumas versões usavam o Von Daugen, que é até uma versão que eu trouxe pro canal aqui, que era o primo bombado do Red Eyes. É uma carta bem legal. E o resto era tudo trap, né? Nós tínhamos intuição pra trazer de volta o Red Eyes, nós tínhamos vigilância do campeão, que na época era possível botar 3 no deck, cara. Essa carta era o B pra caramba. Porque você nega qualquer coisa tendo um monstro normal de nível 7 no campo. Era bizarro de forte. Rodava também providência e outras armadilhas de resposta. O deck era assim, o deck era absurdo de forte, foi um dos decks mais fortes que teve no jogo. Era um deck muito ridículo, até o cara quando começava você não tinha muito mais o que fazer. Era bem legal, tá? Era bem legal. A intuição tirou força do deck e também a alteração na habilidade e equilíbrio também fez o deck perder força. Hoje em dia esse deck pra rodar teria que ter 3 disso aqui. Você teria que tirar talvez o Von Daugen, porque você teria que não querer brincar. Você botar o deck assim e o resto você encher de traps. O deck rodaria mais ou menos assim se fosse tentar atualizar e fazer ele rodar. Você teria que colocar mais uma trap aqui de resposta e tudo mais. Não necessariamente mais de resposta, né? Já que você tirou o Von Daugen, e você podia botar outras traps aleatórias que você quiser. Essa aqui é uma outra versão de Red Eyes que foi meta também. Não necessariamente essa versão aqui, tá? Ela usava 3 controles. Você não necessariamente precisava ter parede de adrupção. Essa versão aqui, o Espírito de Olhos Vermelhos já estava limitado a 2 copas, por isso só tem 2 aqui nesse deck. Você pode agora rodar 3 novamente, mas são apenas 2. O controlador de inimigos que tá a 2. E era a versão do Red Eyes Zombie. Você vê que a intuição ainda tá presente. A intuição é uma carta fortíssima, cara. É mais formato do El Links. Você usa ela aqui combando com o Espírito, né? Que basicamente essa carta é um combo de uma carta só que te dá um monstro Red Eyes com a roda no campo. E é isso que você quer. Usava o Gozuk também. Você usava o controle com o Gozuk. Tinha muita jogada. Você tinha também o famoso Salvador do Bacon, que sempre vem na mão inicial. Essa versão aqui você usava com a habilidade de destino, cemitério, mas também teve uma versão um pouco antes dessa. Eu usava lá o Beatdown do Kaiba, que fazia ele ir a 3 Weary, pouco de ataque. Já que essa versão aqui, pra você passar de monstros mais forte, você usava o controle, tributava, roubava, ou algo do gênero. Eu tentava dar OTK antes do cara botar um bicho mais bravo, né? Já que o jogo era um pouco mais lento. Hoje em dia é o jogo. No turno 1, o cara já bota o boss dele, senta e chora, basicamente. Ok, estamos aqui com a versão do Yu-Gi-Oh! Pro, do deck de Red Eyes, que eu fiz tentando botar ele pra competir com os decks no meta atual. Você pode discordar de algumas cartas aqui, é natural, mas a gente fez uma versão mais voltada pro Dual Links pra enfrentar os metas atuais. Red Eyes tem muito suporte, né? Olhos vermelhos. E essa versão aqui é bem interessante, porque ela trabalha com duas fusões novas aqui. Que é o Archifind Black School Dragon e também o Meteor Black Comet Dragon. Os dois são duas boas fusões, e o resto a gente decidiu completar com o próprio Red Eyes Last Dragon, que é uma das melhores fusões do jogo, junto com as fusões lá, Herói Mascarado, e também dos Destiny Heroes lá também. Essa versão aqui, você deve estar vendo aqui, que tem dois Red Eyes normais, então a gente precisa falar muito deles sobre eles. Nós temos um Rei Caveira Aleatório aqui também, que eu vou explicar o porquê. Nós também temos o Meteor Black Red School Impact. É um monstro gêmeo, mas que tá reduzido a uma cópia aqui. Mas não precisa ser ele, eu botei ele só porque ele é Red Eyes. Precisa ser, na verdade, qualquer monstro dragão de nível 6. Antes de focar nas fusões, vamos falar da carta principal, que essa carta, ela é bizarra. É a Red Eyes Fusão. É uma das cartas mais insanas, assim, que poderia vir para o Duel Links, mas ela é viável vir para o Duel Links. Até três cópias mesmo. E ela faz o seguinte, faça uma invocação de um monstro fusão, cujo esteja listado um monstro Red Eyes como matéria de fusão do seu extra deck, usando o monstro da sua mão, deck ou campo. Vou repetir de novo, deck. Você faz fusão usando monstros dentro do deck. É insano, cara. É insano de forte isso aqui, cara. É muito bom. O nome do monstro é trocado para Red Eyes Black Dragon. E, além disso, você não pode fazer nenhuma outra invocação especial, nem invocação normal. Então, se você faz uma invocação normal ou especial antes, você não consegue mais ativar essa carta. Essa é a primeira carta que você quer ativar no duelo, em aspas. Você pode setar monstros também, que, às vezes, vale a pena você setar uma coisa, ele pode te defender. E como você busca Red Eyes Fusão? Você busca com a intuição do Soles Vermelho, né? Que é uma carta muito forte. Você manda qualquer monstro Red Eyes do deck para o cemitério. Então, você já bota uma coisa lá no cemitério e compra uma carta Red Eyes Mágicas. Mas, no caso, você vai usar para comprar a Red Eyes Fusão, que é melhor do que o espírito, podemos dizer assim, já que essa aqui vai botar um bicho parrudo. No turno que você ativar a intuição, diferente do espírito que vai botar um bicho nem tão parrudo assim, só no turno do oponente ou no seu turno. Então, torna lento. As fusões que a gente vai focar em trazer são as duas novas que eu vou mostrar. Essa primeira aqui, ela é insana. E eu já adianto, esse cara nunca vai vir para o Duel Links. Velho, se ele vir para o Duel Links, só vai ser muito do futuro quando você puder cauterar ele facilmente. É a mesma coisa que para ele é a mesma coisa que para vários outros monstros no Duel Links. Calha-se, comporta e canalha. Porque se ele dá um ataque e ele causa algum dano, provavelmente você perdeu o duelo. Ele dá muito dano quando ele ataca. É muito dano mesmo. Você, pô, Renan, como assim muito dano? Tô vendo aqui em cima de você que ele tem 3.200 de ataque. E aí, pra começar, ele é uma fusão de um monstro arquidemônio normal mais um monstro Red Eyes normal. O único monstro Red Eyes que existe normal é o Red Eyes Black Dragon. E esses monstros gêmeos Red Eyes quando estão no campo ou no cemitério. Mas você como vai usar Red Eyes Fuso você vai usar eles dentro do deck. Você não pode usar aquele outro Red Eyes que tem que é Light Dragon também que o pessoal gosta muito de usar. Não dá. Tem que ser realmente esse aqui. Porque essa fusão vale muito a pena você fazer. Por isso que vale a pena você botar esses 3 caras aqui que tecnicamente não são tão bons assim no deck. Mas vamos lá. Depois que você faz a fusão dele, você pode fazer uma invocação dele por turno. E quando essa carta batalha o seu oponente não pode ativar nenhum efeito de carta até o final da etapa de dano. E é exatamente isso. Quando ele entra em batalha tanto quando ele é atacado também. Só alguns efeitos passivos funcionam. Por exemplo, o efeito da Espada Amazonas. Você vai tomar o dano de volta mesmo. O Burnedzinho da Espada Amazonas funciona. E tem um efeito dele que é muito interessante. Isso aqui dá complicações pro oponente. Se enrolar qualquer dano envolvendo monstros de fusões. Não precisa ser necessariamente Red Eyes. Você pode dar alvo num monstro Red Eyes normal que esteja no seu cemitério e infligir dano ao seu oponente igual ao ataque do monstro que você deu alvo no cemitério. Depois você bota esse cara dentro do seu deck. Quer dizer, você fez essa fusão. Ele tem 3.200 de ataque. Ó, o cara tá com a Princesa Amazonas lá de 1.200. Deixa eu dar uma porrada nela. Pá! 2.000. Primeiro que ela não te banha. Então acabou a brincadeira. Não te banha. 2.000. Aí você tinha lá o Red Eyes do cemitério. Uma das matérias de fusão dele. Você vai pegar o Red Eyes, devolver pra dentro do deck e pronto, mais 2.400 de dano. Você mata o cara pelo Burned. Por isso que eu falo que essa carta é insana. Você deve tá falando Pô, Renan, mas veio lá os Cavaleiros Gemas que tem bastante efeito de Burned. Bem, realmente veio. Mas a Konami tenta muito controlar cartas de Burned. Então essa carta até poderia vir, mas num futuro bem distante mesmo. Outra fusão que a gente separou aqui é a Meteor Black Comet Dragon, velho. Ela é uma fusão que você quer usar no turno 1. Você começa e você precisa botar algo seguro no campo pra você não morrer, né? Já que o Duel Links tá um jogo de um cara, o Coroa. O Black Skull Dragon, você quer invocar ele pra dar porrada com ele logo. Você não quer deixar ele no campo parado, que é prejuízo. Mas o Meteor Black Comet Dragon, ele tem outro efeito. Ele é a fusão de um monstro Red Eyes de level 7. Então pode ser qualquer monstro Red Eyes. Mas o monstro nível 6 de dragão. Esse monstro é o seguinte. Se ele for invocado na equação fusão, você manda um monstro Red Eyes do seu deck ou da sua mão para o cemitério. Cause dano ao oponente. Mais um efeito de banho. Os Red Eyes tem efeito de banho, pelo que pareça. Cause dano de efeito ao seu oponente igual a metade do ataque desse monstro que você enviou. E se esse card deixar da sua zona de monstro para o cemitério, independente do efeito, você pode dar alvo no monstro normal no seu cemitério e faça a invocação especial dele. Então pode ser, por exemplo, qualquer um dos 4 aqui. Por isso que vale a pena botar todos os 4 aqui no deck, né? Esse aqui também vale, né? Porque ele é um monstro sem efeito. Ele é considerado um monstro normal no cemitério. Então você consegue trazer ele para o campo com o Comet Dragon também. Mas geralmente você vai trazer o Rei Caveira ou o Red Eyes Black Dragon. Outra fusão que nós temos aqui é o Red Eyes Slash Dragon que a gente não precisa falar, que já está no jogo há um bom tempo aí. Tem até deck dele no canal. Bem, vamos falar dos outros monstros aqui. O Red Eyes Impact aqui, você pouco vai usar o efeito dele, já que ele é um monstro gêmeo, vai ser lento. Basicamente ele deixa os seus outros monstros Red Eyes que sejam indestrutíveis por batalha ou por efeito de card. É um efeito até legal, mas é difícil você usar e você não vai usar, tá? Você vai usar só num duelo muito longo e que você conseguir fazer isso. Um outro monstro Red Eyes que a gente colocou novo aqui é o Red Eyes Metal Knight Gear Fridge. É o Gear Fridge Red Eyes, sim, ele ganhou o arquétipo. Uma vez por turno, quando qualquer jogador equipara um card de equipamento ao Gear Fridge, você pode optar por destruir essa carta para destruir uma carta mágica com a armadilha que o seu oponente controla. Isso é legal, ok? Você já equipa algo nele e destrói. E uma vez por turno, você pode enviar uma carta mágica equipada nessa carta para o cemitério, para dar alvo no monstro de nível 7 ou menor a Red Eyes no seu cemitério e invocar ele por umaificação especial. Então você pode usar isso aqui para recuperar. Mas a ideia aqui é o combo com a próxima carta que existe, que é o Black Metal Dragon, que não é uma carta do arquétipo Red Eyes, mas é uma carta de suporte direto ao Red Eyes. O Black Metal Dragon faz o seguinte, você pode dar alvo no monstro Red Eyes que você controla. Então pode ser o Gear Fridge ou qualquer outro bicho, incluindo as fusões também. E o Black Metal Dragon, ele é tipo um monstro Union, né? Mas ele não tem um arquétipo Union ali. Ele se equipa no monstro ali. E quando ele está equipado no monstro, ele dá 600 de ataque para o monstro. Mas não é isso que você quer. Você quer outro efeito dele. E quando ele é enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar uma carta Red Eyes aleatória, né? Uma carta Red Eyes. Pode ser mágica, né? Então é mais uma forma de você começar para Red Eyes Fusion no seu deck dessa forma também. É uma carta muito boa, que vai combar muito bem com o Gear Fridge e também para dar suporte também. Você pode botar ela junto com o Meteor Black Metal Dragon aqui, que aí você vai perder ele, vai destruir. Aí você já vai trazer um monstro normal para o campo também. E já vai comprar uma outra Red Eyes Fusion também para você fazer na outra turno o Archifind Black Skull Dragon também. O último monstro que nós temos aqui novo é a Pedra do Dragão Vermelho, The Black Stone of Legends. É uma carta muito boa para Red Eyes. Eu, de início, não tinha colocado ela no deck, mas depois eu voltei atrás e coloquei. Primeiro que ela recicla a Red Eyes no seu cemitério, né? Então você consegue voltar a ter matéria de fusões para usar uma terceira Red Eyes Fusion. E, além disso, você pode dar a invocação normal dela, oferecê-la como um tributo para botar um Red Eyes no campo aqui, né? No caso. Ou pode botar também os Gear Fridge se você quiser. Depende da jogada que você quer fazer e tudo mais. E quando ela está aí no cemitério, ela tem esse efeito, que você pega ela, devolve ela para a mão e devolve um outro monstro Red Eyes para dentro do seu deck. Já apresentei os monstros aqui. E ficam faltando duas cartas Traps aqui. Tem a Thrust of Trap Hole, que é uma carta que, enquanto a condomínia não dá limitação nela, ela vai continuar constante nos decks de metas do Duel Links. É uma carta realmente muito boa. E nós temos aqui uma outra carta aqui que é parecida com o Espírito de Olhos Vermelho, mas é um Espírito de Olhos Vermelho que não gasta. Fica ali virado para cima, ativando sempre. Por isso que você tem essa energia boa aqui com a Trap Hole, já que ele não vai para o cemitério. Se você controlar um monstro Red Eyes, exceto Red Eyes, Baby Cheek, você pode dar alvo num monstro normal em seu cemitério. Faça a invocação especial dele. Se essa carta for destruída em sua posse por um efeito de uma carta do oponente e enviado para o cemitério, você pode dar alvo num monstro Red Eyes no seu cemitério. Exceto o Red Eyes, o bebezinho lá que invoca o Coisa do Ovinho. E faça a invocação especial dele. Então lembrando, esse segundo efeito delas aqui já pode trazer de volta o Slash Dragon. Esses dois caras aqui, eles não vão ter o nome Red Eyes no cemitério. E você vai fazer isso após fazer o efeito dela uma vez por turno. Se você pode alterar aqui, cara, eu coloquei só um de cada forte aqui. Só por colocar, eu enchi o resto de Red Eyes e Slash Dragon mesmo. Não há muita necessidade de invocar outras cópias, não. Além também dos suportes ali, que seriam apenas dois. Se você colocar mais Rei Caveiras para focar em trazer o Black Skull Dragon, seu deck vai começar a brincar mais, porque se você tem quatro cartas pesadas aqui, você quer elas quatro dentro do deck. Você quer começar ou com a Intuição, ou você começar com o Red Eyes Fusion direto, ou você começar com o Combin aqui do Gear Freed com o Black Metal Dragon também, para você comprar uma Red Eyes Fusion com uma Intuição e tentar jogar um pouco depois. É um deck bem fechado aqui nele que funcionou muito bem. E a gente vai mostrar algumas partidas ao vivo aqui agora para vocês, beleza? Bem, galera, já estamos aqui com a primeira partida já contra o Caldo Quinoa. Ele está de novo. Alô, galera! Cara, voltei! Vou para o Jovem contra o meu deck, o Atatá de Rantaro, o Rantaro! Agora vou meter o barroco nele de novo. Na primeira vez eu perdi, agora vou ganhar de novo. Vou entender que o deck ele está. Agora vou ganhar. Tabe o deck eu torci, deixa eu admitir. Não mente para o pessoal, não. Eu não sei nada. Vamos embora. Vou ter o meu... O Rantatá e o meu Rantaro, o Rantaro. Ai, menina, eu vou deslocar isso aqui. Vou fazer logo isso aqui mesmo. Agora eu vou ganhar, eu vou ganhar, meu filho. Aí eu vou com o bicho, bicho, pego pra cabrinho que tá moleste aqui Essa mão aí não veio boa não, era ter botado a Wiz no campo, hein Não tem não, miséria, não tem não Não tem como? Dessa vez eu vou tomar no peidão, não, meu velho Eu vou dar agora, eu vou ganhar End my turn, end my turn Vamos lá, End my turn Vamos embora, vamos embora Cadê? O que que é isso? Muito bom que vai rolar o OTK que eu falei pra vocês ainda agora Monstro, ataque, list e hatch high O que que é isso, meu Deus do céu? Ops, meu Senhor Jesus Jeová, meu Deus do céu Não faço perder não, Jesus Aproveitar que tu não tem nada acertado ali, TTH Vou deixar isso pra essa criança aqui Aí como eu expliquei pra vocês no final do turno Que ele declara um ataque, ou se ele se envolve em batalha Eu pego um monstro normal do cemitério Devolvo pra dentro do deck, no caso um headgeist normal pra dentro do cemitério E dou um banho de 2,4% no caso Meu Deus do céu, posso eu ganhar? É duro, eu amo o Senhor Pera aí, agora eu vou ganhar Agora eu ganho, agora Vamos embora, ratão Pera aí, ativar essa trap aqui, né Eu vou conseguir recuperar um monstro do cemitério normal Vamos trazer o rei caveira pro campo depois, não Tudo bem, o que que é isso? Encheu o campo Returne, headgeist Vamos encher o campo aqui Meu Deus do céu, não sei como ganhar não Jesus Esse aí vai remover alguém do campo, cara Chega, chega, eu tô com a minha perna possuída Eu tô tremendo aqui, ó Meu Deus do céu, Jesus Falta eu ganhar Jesus, custa o Senhor Ô meu Deus Ele tá contando no inferno Ô meu Deus, como eu vou passar esse bicho, hein Meu Deus, deixa eu, pera aí Vou curar Assim, é ingressa, não entendo não Só sei que eu tô falando Que é do jogo Pera aí, Jesus Abre o Google Tradutor aí Que não abre o Google Tradutor aí Ai, Fireman, headgeist, Black Dragon Não tem como atacar não, Jesus Ô, Jesus Meu Deus do céu, calma Nada não, tem que passar a vez mesmo Minera, cachorrosou Com meu Deus, Jesus Cristo Nosso Senhor, fazer eu ganhar Meu Deus, custa o cara Pra te mandar o outro aí, vem Como que nó não pode invocar mais monstros Mesmo ele tendo mais zonas aqui Que vocês esqueceram Que ele está simulando o Yu-Gi-Oh Eu posso simplesmente só passar o turno Que ele não faz nada Que tu pode fazer, né Meu Deus, não pode Ô meu Deus do céu E agora, hein Como eu destruo ele Ô meu Deus, não sei como não Ah, vou pra ele mais turno A ele mais turno Me curar, meu velho Minha pata aí, ataro, ataro Minha ataque, vá Vem-se embora Que isso? Isso aqui é pé do dragão Que eu falei pra vocês, né Você dá normal summon nela E busca em red eyes do campo, né Ai, Black Tribute Card Quê? Envocou calango do olhos azuis Padugu Mas não de olhos azuis, não São de olhos vermelhos Olhos preto mesmo, é assim mesmo Calango do olhos preto Agora eu consigo passar por cima da Wiz Passa não, vamo, velho Passa não, que eu não vou deixar não Vou deixar não Peraí, Jesus Que que é isso? Metal, Black Metal É, Rock Eder? É Black Metal esse Você é bravo Toma aí, ó Ativente Toma aí, ó Taro Toma aí No novo peidante, ó No novo peidante, ó Vambora Ai, Kakukinó aqui, meu velho Que representa a Kakukinó Ai, meu Deus do céu Vamo vambora Que isso? Ai, é Black Fresh Mas eu sei lá Que eu tô falando Meu Deus do céu Gringo não Ah, yes É, yes Claro que é, yes Ativente Yes Hum, interessante Yes Toma aí, ó Toma aí, ó Toma Gumba do bode Comigo Ninguém pode Essa parte Deu boga O quê? Meu Deus do céu Essa carta não Meu Deus do céu Isso, isso, isso Isso, isso Eu devo revocar o cão Nosso senhor Que isso? Meu Deus do céu Black Metal Warriors Comete Dragon Olha o ataque desse cão, gente Agora a gente pode dar tchau Pra essa whiz aí Se bem que eu poderia ter matado Teus dois bichas ali Agora eu vou te deixar com o bicho Eu seguro, miséria Eu seguro Minha bola de gude Ativente Que isso? Esfera caríbal, mano Caral, tem maluco sujo, cara Tem maluco sujo Lando caríbal nesse deck Ativente Peraí, tem como fazer mais nada não, Jesus É, teu dino já foi pro saco já Você tem jeans nesse deck aí? Vem não Tomei ele no playdunk com força, ói Ele mais tune Ele preto, né Tinha mais pride draw É, tá só fluenta mesmo Custo reina.com Vai vir em outro Ó, 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 ó Ataque, vá Vai vir em outro, ó Vai vir em outro Aí, cavalo do cão Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Tá, ó Cai no beite Cai no beite? Eu devia ter feito uma outra jogada aqui agora pra mim não pensar Mas não seria o ideal, né, o ideal Ganhei, ganhei Ganhei Mais monster É que o duelo tá indo bem longe O duelo tá indo mais longe do que eu esperava Boto esse ou boto esse, Jesus Cristo? Peraí, boto esse pra depois dar esse, pra depois dar esse Ratatá, vai, Rantaru, me ajude, Rantaru Poderes do Rantaru, ativo efeito Aí eu desço Esse aqui Ih, rapaz Você comprou o segundo desse aí me deu prejuízo Embora sim, eu vou ter um piripaque aqui, Jesus Me deu prejuízo, me deu prejuízo Aí eu compro essa doida aqui Ora, miséria, filho do cabrudo Vai perder de decalto, miséria Vai perder de decalto de nada Vou curar, mas primeiro esse, depois esse Toma, miséria Ó aqui que tu vai usar aquela fusão de novo do cabrudo Não vai usar nada Agora eu não faço nada, né Vou passar a vez Aí, mais turno E qual é o efeito dele? Não sei Ah, invocou o preto do calango de olhos pretos Ó, não se chora Meu Deus do céu Ó, meu Deus do céu O meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Me suspeita O negócio aqui Tá, eu vi turno já Deu a miséria Ô, ô, Renan Calma aí, Renan Ô, Renan Gostando de tu, Renan Interfazer isso Isso, Renan Valoriza tanto nosso relacionamento Amizados Deu a misoso Ô, boca de tracajara Deixa eu ganhar Ataque, vá Ataque-se Cara, ele tá tentando ligar Pra decalto, meu Ah, é perder pra decalto Não vou, não Pra decalto, não vou Faz essa macumba do bode, não Minha macumba é melhor O arrancou-se embora Meu Deus do céu Jesus Nosso Senhor Bora Vai, vai, vai atacar quem? É, Renan Sim, eu espero Você vai ver o que eu vou fazer com você Aí, você vai ver Ah, não Você ataque o outro Isso, garoto Você não é o cavalo do cão? Ai, não Eu sei que tu tem Tu deve ter aí Ah Não tem nada, rapaz Eu vou ganhar agora Ganha aí Ganha aí Pera aí Tem como ganhar não, Jesus Tem? Sei, vai aí Tem, pelas minhas matemáticas aqui É, com essa aí tu não ganha não Com essa aí de São Madan Ganha? Não, o que? Aí, foco Essa misera Passa aí, otário Que filha da mãe, né, cara Eu tenho uma cada que eu posso sacar Pra ajeitar Mas aposto que ela tá no fundo do deck Ah, vai ganhar não Ah, vai, cadê esse cara de volta aí? Ah, espertinho Aí, ainda mais turno Não se embora, essa muléstia Não se embora Que 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 é? Não se embora ganhar Fazer o tapuzão Vou ficar muito pistola Negate Chega tu filha isso agora Ah, de novo Não é satanás Satanás não, Jesus Jesus Ô, Renan Não faz isso com eu não Renan O Slash É, a gente tem o Slash também, né Deus do céu, o Slash Ô, meu Deus Feliz Ô, Renan Não faça isso não Destrói? Que? Como assim? É, o Roguelz e Rose? É, o Roguelz e Rose Ô, meu Deus Tá muito mal Cadê todo o meu coração? Ô, o, 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 o quê? Tá dando o Burnham Burnham, Burnham não Eu sei não o que eu tô acontecendo Eu confesso que eu tô sem saber o que explicar pra vocês, galera Beleza? Tô só aqui ouvindo e admirando o que não tá falando Isso agora era pra ser rápido Era pra ser bem rápido Esse é o ano mais longo que a gente tem, né Tipo, Harry, né É pra você ver que o meu deck de Ratatá é top da balada Só que aí você perdeu, né Eu perdi agora, sim Não sei o que eu vou ganhar mais não Essa miséria não chegou Mas valeu a pena, Lucio Eu tô lutando Lutei pra Dora mesmo Ih, o que é que é isso aqui? É, tu vai buscar alguém de leão do deck com o Bich Aí tu vai banir ali alguma coisa no meu cemitério também Eu posso ativar essa carta Que tecnicamente eu tô com um campo cheio Então não tem mais ninguém que eu possa invocar É, eu vou fazer nada Eu tô depressivo aqui Não, tu não perde no próximo turno Tá, vou destruir esse calango aqui Que não sei o que tem Vou destruir o grande ou pequeno, Jesus É, se correr o bicho pega Se ficar o bicho corra Adoro Embora, o bicho pega Pega mesmo, viu Vai pegar desse jeito O cara que não, pega mesmo Agora, vou atacar o piso Vou atacar o piso Vai ir mais turno Vai ir mais turno Essa f... Que que é isso? Eu não sei o que faz Vou recusar Que? Que? Eu não neguei Por que, Jesus? Tava com saudade dele Tava com saudade dele Eu não Essa miséria do Zodgud Tem uma boca de ter caixada mesmo, Vina Meu Deus do céu Eu saí As minhas contas aqui Eu... Pô, tu mais um peidante, ó Agora eu perdi Perdi não Perdi sim Perdi Perdi não Terceira tentativa contra o Théo Tá difícil jogar contra ele Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir E aí, meu querido Que que tu vai fazendo Nesse teu turno aí Pra segurar Pra me segurar, cara A gente abriu aqui Só sentou e passou Vamos lá, então Vai ser muito difícil Dar um TK nele, né Então eu posso Como eu já mostrei Na outra partida Aquele outro Red Ass Pra vocês Eu posso invocar Aquele outro Que dá um burnzinho No jogo de começo Se bem que Eu deixar ele com a vida abaixo Inhibe ele A fazer os efeitos dele Mesmo que seja De repente a jogada Mais segura Como eu não vou dar o TK nele E invocar o Meteoro Esse aqui vai dar muito dano nele E muito dano que ele tomar Vai ser bom pra mim Vou optar por dar muito dano nele Então esse aqui do deck Esse aqui faz isso aqui Certo nosso espírito aqui Certo isso aqui Obrigado por me avisar Olha o morceguinho aí E agora toma um burnzinho aí 2.400 Você vai conseguir ativar 2 efeitos Ah não Consegue até ativar uns 3 efeitos É que eu sou de humanas Eu erro nas contas Vai ficar Por um peido Espero que você perceba Como que a coisa tá acontecendo aqui Se tu botar a Vampire Vamp E tu rola no bicho Aí dá ruim pro meu lado A ideia era essa A questão é como Não tem como aqui Tem como sim Na verdade A Vamp não dá Tá como com isso aqui Abri com um casalzinho aqui De cada duas cartas Não abri com caveiro Não abri com gozu Que é bem ruim Esse castelinho atrapalha muito o meu combo É por isso que Isso é uma das questões Que me faz perder bastante Cara Eu vou ter que Deixa eu ferrar Até H Até aqui Tem seu poder Senão eu perco meu bichão A única coisa dá pra fazer Eu abri com dois campos E duas Grace Tá com uma outra Grace na mão Não Tem duas no cemitério Descartei uma pra invocar o familiar Ah tá Então aqui Deu GG Tem aqui o efeito da pedra Que a gente pode devolver Ela pra mão E devolver um monstro Red Ice pra dentro do deck Então a gente consegue limar E vou conseguir voltar A usar a Red Ice Fuso E a gente pode botar Um Gear Fruge aqui Que tá aqui pra compor o deck E dar o ataque É o suficiente Beleza Valeu Thelda pra mostrar aqui Contra Vampiro Mais uma vez eu quero deixar claro Porque eu venci aqui Que a gente vai vencer sempre Se esse deck Tivesse a mão no Dual Lynx Só que vai ser bem difícil Quando esse deck sair O meta vai ser outro Eu disse isso uma vez Tô dizendo de novo Bem Estamos aqui agora Com um moleque doido Ele tá de Amazônia A Amazônia foi um deck Quando a gente enfrentou Com esse deck Eu não lembro de ter perdido A gente não perdeu Não perdemos E acho que a gente Vai continuar sem perder É a mão Veio boa aqui pra gente A mão já começou legal pra mim Dá pra fazer o combo aí O que acontece O Arc Find lá Red Ice lá Ele não pode ativar Quando ataca Então ele não é banido Pelas Amazônia Não só quando ele ataca Quando ele é atacado também Então a Amazônia perde A condição de vitória dela A condição de vitória da Amazônia É banir todo mundo É outra condição de vitória Que ela tem também Tá o Burnzinho Da os famosos Então eu vou fazer isso aqui De graça Sempre mandar o Gear Fridge Que ele é o que sobra no deck E caso você tenha que invocar O de Leste Você já tem bastante matéria Pra buscar Vamos catar essa cartinha aqui Que a gente já sabemos Como é que ela funciona já Pra motivar esse cara aqui Se ele não tiver nem comporta Nem canádia A gente já venceu Pode parecer meio absurdo e tal Mas a gente já venceu Se ele já não tiver Nem comporta Nem canádia E acho que ele tem É Renan já prevê o futuro aqui Que eu já meti uma comporta nele Comporta é bravo Comporta dá ruim pro nosso lado Sem problema A gente então vai passar o turno E agora A gente vai ter que revirar o jogo ali Basicamente comporta O canal de atraso O duelo de todo mundo No caso aqui Uma E-Tronade Antes da hora Poderia ter casado bem também Com o deck Você poderia tirar outros recursos De Red Ice Que a gente colocou no deck A espada Amazônia Isso vai doer Eu optei por ficar quieto Mas já que tu já ativou o efeito Eu vou deixar rolar O que vai acontecer aqui agora Você não vai conseguir banir Eu tomei dano Beleza Só que Você não vai conseguir banir Ou vai conseguir banir Não consegue Você vai encerrar seu turno E eu vou te dar um banir Um banir aqui Devolver o Red Ice pro deck Você vai tomar Uma porrada aí De 1400 Que é bem dolorida Esse banir É muito louco Ativar mais uma coisa aqui Vou mandar mais um Gear Freed do deck O cemitério Pra comprar uma outra Mole maluca aqui Cadê? Vamos ativar Pode fazer o Slash também Poderia ser uma boa Mas eu vou optar Pra fazer esse cara aqui Que eu quero dar mais um Burn nele Fazer fusão usando cartas De dentro do deck É muito louco Já vou dar um Burnzinho Nele esperto Kanad, ok Kanad é bravo Performa Vai tomar 1200 aí Na conta Ei rapaz Eu tenho que ir ganhar No próximo turno Essa princesa em modo de ataque Também te dá prejuízo né E agora o que tu vai fazer aí Cara Eu fiz mais uma vez Eu não vou tomar um danozinho Não, tu perdeu aqui Por que tu fez isso? Tu perdeu, cara Nossa, olha a trap Não, a trap eu não vou conseguir usar Mas aí eu vou ativar mais uma vez O efeito dele Toda vez que ele entrar em batalha Eu vou ativar Ele acabou de se suicidar Aqui não tem mais nem o que eu fazer Não tem mais recurso De eu fazer aqui não Por que tu tinha acertado ali ainda? Eu tenho uma desopção A desopção ia dar ruim pro meu lado Mas beleza Eu acho que deu pra entender Vocês o poder do deck Como é que funcionaria Essas cartas de Red Eyes aí São bem poderosas E infelizmente Essa aqui nunca vai vir pro Duel Links Aquele mais porradeiro lá Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Dá uma olhada se não é inscrito no canal também Sempre mais uma vez Manda o vídeo pros seus amigos Agora que você já assistiu até o final Vale a pena compartilhar Mandar naquele grupinho de Whatsapp Aí mano Vocês já viram o vídeo novo do Renan Manda pra tua avó Tua avó vai gostar desse tipo de vídeo também É um conteúdo muito legal Pra ela assistir E aprender a jogar Duel Links Conosco, beleza? Então não esquece de assistir Os outros vídeos que estão aqui na tela também Coloque aí Se ficou alguma carta de Red Eyes Que vocês gostaram de ter vindo em ação Mas infelizmente Eu tive que ficar de fora do vídeo Lembrando que com 20 cartas Não dá pra montar o deck Igual do TCG Com tipos de que tem a metade das cartas Então você otimiza a jogada Beleza? Até isso galera Valeu Tamo junto Fui!